A unidade 2, pessoal, ela traz o que eu gosto de dizer que 60% da nossa disciplina, que são os métodos titulométricos. Ao final dela, nós vamos ser capaz de compreender os cinco métodos titulométricos que vão ser abordados, que é ácido base, precipitação, complexação e óxido redução, cinco, não desculpa, quatro métodos, e as curvas de titulação associadas a cada método desse de titulação. No método ácido base, nós vamos ter formas de titulação, métodos de titulação pouco mais robustos, vamos ter diferentes características, isso vai também levar uma boa parte do nosso estudo, do nosso tempo. Mas, não vamos focar só no ácido base, também nós vamos ver a de precipitação, nós vamos ver a de complexação e nós vamos ver também a de óxido redução. Na de ácido base, também conhecida como volumetria de neutralização, ela inicialmente pode ser estudada a partir da titulação de uma base forte com um ácido forte. Aonde você pode ter esse titulante sendo um ácido forte, uma base forte, sendo o que nós falamos na unidade 1, padrão secundário, formando ali uma solução titulante, solução padrão. E aí, a indicação do ponto final, que é quando a reação chega no equilíbrio, ela se dá com a utilização de indicadores ácido base. Azul de bromotimol, fenofetaleína, entre outros. Nós vamos ter vários indicadores, justamente, associados à questão do equilíbrio. Chegou no equilíbrio da reação ácido base, você tem a mudança de coloração do indicador, como indicativo. E aí, nós temos os fatores do indicador, como fazer a escolha do indicador. Ele tem que estar associado ao pKa da solução titulada. A fenofetaleína, por exemplo, ela, em meio ácido, ou seja, em pH abaixo de 7, ali abaixo de 8, porque ela tem um erro de titulação, ela vai ser incolor, acima do pH 8, 8.3, ela vai se transformar na coloração rosa. Então, começou a ficar rosa a solução, indicando que todo o ácido que está sendo titulado foi consumido, e aí você tem excesso, vamos dizer, já de íons hidróxido, íons provenientes do titulante básico. E aí é a hora de parar a titulação, porque indica que a reação chegou no equilíbrio. O vermelho de fenol também é muito legal de utilizar, porque o pH dele de viragem fica ali entre 6.8 e 8.4. Infelizmente, é um indicador um pouco mais caro, por isso que é pouco visto nos laboratórios. E nós podemos também estar falando aí do violeta de metila, que ele tem um ponto de viragem entre 0 e 2 na faixa de pH. Nós podemos estar falando aí do azul de timol, que tem a faixa de viragem em 2, aproximadamente 2, mudando de vermelho para amarelo. E de 8 a 10 a 9, mudando do amarelo para o azul. E outros indicadores aí, que observam que cada um tem a sua faixa de viragem, né, de coloração em pH característico. E a partir daí, nós podemos dizer que a associação titulante e titulado, ela acaba por nos proporcionar uma curva de titulação. Essa curva de titulação justamente nos mostra o ponto de viragem, onde você tem no começo o ácido, sendo titulado pela base. E aí você chega no ponto de equivalência, o ponto de equivalência de um ácido forte, sendo titulado pela base forte, é justamente no pH 7, né. Então você tem aí esse ponto de equivalência no pH 7, indicando que o equilíbrio chegou no... A reação chegou no ponto de equilíbrio, no ponto de equivalência. Então, é hora de cessar a adição de titulante. Porque se continuar, aí você vai ter apenas o excesso dos íons hidroxila. Por isso que o pH começa a subir até próximo de 14. Aí, quando nós falamos de titulação ácido e base, vou até passar um pouco mais rápido aqui, porque não adianta eu ficar falando ponto por ponto, porque é um assunto bem extenso. Então, nas nossas aulas síncronas, nós vamos ver cada detalhezinho desse. Mas nós estamos, ácido forte sendo neutralizado por base forte. Aí, nós vamos ver quatro fatores primordiais no início da titulação, quanto é que é o pH, quando você só tem o ácido. Quando começa a se adicionar a base, quanto que fica o pH. Quando chega no ponto de equivalência, ou seja, quando chega no equilíbrio, quanto fica o pH. E depois, quando você tem apenas a base no sistema, o excesso de base no sistema. Por quê? Porque todo o ácido que tinha para ser titulado foi consumido e aí restam apenas íons hidróxidos, mais sal, mais água. Porque a ração de um ácido com a base forma sal e água. Então, aí você tem todos os íons hidróxidos sendo, em excesso, vamos dizer assim, influenciadores do pH ali presente no Elermeyer, no material que foi titulado. Então, essas quatro circunstâncias, nós vamos associá-las nas titulações ácido forte com base forte, ácido fraco com base forte. Deixa eu passar aqui. Aí os exemplos, a composta de titulação, que nós não podemos deixar de ver. Aqui, ácido fraco com base forte. Nós vamos ter também os quatro fatores no começo, antes do ponto de equivalência, no ponto de equivalência e após o ponto de equivalência. Ácido fraco com base forte. Agora, base fraca com ácido forte. E, por último, nós vamos ter... Opa, deixa eu voltar aqui. E, por último, nós vamos ter ácido fraco por base fraca. Tá bom? Então, nós vamos ter essas quatro situações hipotéticas de reação. Ácido forte com base forte. Nós vamos ver o cálculo envolvido na determinação do pH. Mas também nós vamos ver do ácido fraco com base forte, base fraca com ácido forte e ácido e base fracas. Feito isso, terminamos a titulação ácido de base e aí nós vamos para a titulação de precipitação. É a titulação em miúdos, aonde o titulante, o ponto de viragem de determinação do titulante, do consumo do titulante, é quando ali o que está presente começa a formar um precipitado, né? Começa a formar um sólido, meio pastoso. Então, indica que a titulação está chegando no equilíbrio. Muito utilizado para determinação de prata nas matrizes, né? Nos analitos. Aí nós temos o método geométrico, né? Justamente usa prata, está presente cloreto, porque o cloreto de prata é um precipitado muito fácil de obtenção. Então, ele fica evidente, o ponto de equivalência, por isso que é muito utilizada essa titulação por precipitação. Aí é o método de agente métricos. Utilização também de cromatos como indicadores. E também para determinação da concentração. Aí nós vamos ver também os métodos que são o método de Fajan, que é o método direto. Nós vamos ver o por um. E o método de Volard, que é o método de retorno ou método de retrotitulação. Todas essas titulações, elas vão envolver cálculos que nos faz descobrir a concentração do material desconhecido, que é o que está sendo titulado, a partir de uma concentração padronizada, que é o do material titulante. Titulação por complexação é um pouco semelhante à titulação de precipitação, só que ao invés de formar um sólido característico, você forma um complexo. Complexo é esse de coloração característica e aspecto também característico. Um complexo é bastante utilizado, é o EDTA, é porque ele chega a ser até tetravalente, ou seja, se coordena a quatro sítios ligantes. Isso nós vamos ver tudo especificamente durante o nosso estudo. Aqui o EDTA. E isso influencia bastante na obtenção do complexo. Qual tipo de complexante se utiliza para se ligar aos metais? E aí nós temos o K de formação, formação desse complexo. O K de formação tem que ser até 10 elevado a 8 vezes maior do que o K de formação do titulante. Nós vamos ver todos esses pontos. As etapas, novamente, serão vistas antes de adicionar o titulante, assim que começa a adicionar o titulante, no ponto de equivalência, e após o ponto de equivalência, onde você tem excesso de titulante. Todos esses pontos serão vistos também aqui na volumetria de precipitação. Aí, como dito lá no começo, a curva de titulação associada a essa volumetria, a esse método de titulação. Alguns indicadores utilizados e os métodos de complexometria. Alguns cuidados que devemos ter, principalmente com o agente mascarante, que é o agente que, ele mascara a titulação. Você pensa que a titulação não chegou ao fim, vamos dizer assim. Mas é porque tem um agente chamado agente mascarante, que consome o titulante ao invés do material que realmente deveria ser titulado. E, por último, a titulação de oxirredução. É aquela titulação realmente voltada à eletroquímica, né? A relação agente oxidante e agente redutor. As espécies oxidantes e redutoras pela diferença de DDP. DDP, ocasionado pela reação espontânea. Onde esse DDP tem que ser espontâneo. Para que ocorra a reação de titulação oxirredução. E também nós temos a montagem da curva de titulação. Para a aplicação da curva de titulação, nós vamos usar muito essa equação, a equação de NERTS, que é a DDP real, agora a DDP padrão, menos 0,0592, dividido pelo número de mols de elétron, vezes o logaritmo do agente redutor, dividido pelo agente oxidante. Aqui há alguns exemplos que nós iremos abordar durante o estudo. Não se preocupem, que realmente é um slide grande, acho que tem 110 slides, mas é porque eu foquei em todos os exemplos, que nós tenhamos conhecimento de cada ponto. Alguns mais aprofundados, outros de forma mais superficial. Mas que nós temos conhecimento de todos esses pontos, com calma. E por último, a gente finaliza com os indicadores de oxirredução, com os indicadores que devem ser utilizados, quais são os mais próprios para serem utilizados. E aí nós finalizamos a unidade 2, que é a próxima unidade que nós iremos falar rapidinho, é a unidade de análises gravimétricas. E aí E aí